Música relaxante, massagens e um ambiente descontraído. Palavras que facilmente se associam a um spa. E sim, de facto é um, mas especial. Falamos-lhe de um spa para cabras. É no mais setentrional município do país que encontramos este projeto familiar com a assinatura de um jovem casal que decidiu abandonar a agitação da cidade e voltar à tranquilidade da vila onde nasceram. Para nós sempre fez sentido voltar à terra. E sempre foi nosso objetivo aproximar-nos o mais possível. Não tínhamos como objetivo se calhar vir para Melgaz, porque eram umas áreas que era difícil arranjar cá emprego e daí surgir a necessidade de arranjar algo nosso que nos permitisse regressar. E surgiu a ideia da queijaria. Apostar em algo diferenciador era o objetivo, quer pelo produto, quer pela qualidade. E foi assim que a ideia regada com vinho alvarinho surgiu. Foi numa festa do alvarinho. Nós achámos que no meio daqueles produtos todos, que são da excelência, que fazia falta queijo. Achávamos estranho como é que numa zona muito próxima de trás dos montes, que sempre houve tradição de queijeira, como é que nós aqui nunca tínhamos tido. Então resolvemos ir por aí. As cerca de 400 cabras são massajadas e ouvem música relaxante num autêntico parque anti-stresse. O agradecimento é uma média diária de 250 litros de leite de qualidade que originam seis variedades de queijo. Para conseguir ter um produto de qualidade, tínhamos que obrigatoriamente ter uma origem, não é? O produto, o leite, ser de qualidade. E isso acreditamos, e aí é uma crença se calhar nossa, que está na origem a qualidade de vida da cabra. A ausência de stress dá sempre mais quantidade de leite. O leite tem que obrigatoriamente ser melhor quando nós estamos bem, não é? Por isso, acreditamos nisso. Elas têm a sua escovinha de massagem, têm acesso também ao exterior, em que podem apanhar um bocadinho de sol, têm a sombrinha dos carvalhos na parte de trás, têm um riacho que podem ouvir a água a correr e têm música ambiente o dia todo para desestressarem. A singularidade do produto e a inovação são trunfos que sustentam os prémios conquistados. Estamos no início, mas acho que a aceitação tem sido bastante boa do produto. Também conseguimos ter reconhecimento a nível nacional no concurso de queijos de Portugal, tanto em 2015, que foi o primeiro ano, como em 2016, por isso continuamos a tentar inovar e fazer alguma coisa que se demarque no mercado do queijero português. Mais do que atingir picos de produção e venda, Verónica e Marco têm como principal preocupação o bem-estar animal.